O Procurador-Geral da República denunciou mais cinco políticos do PMDB por envolvimento em corrupção na Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Entre os denunciados estão o líder do governo no Senado, Romero Juca e Renan Calheiros. A denúncia se baseia nas delações de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e Fernando Reis, ex-executivo da Odebrecht, além de outras colaborações e provas obtidas a partir desses depoimentos. O Procurador Rodrigo Janot afirma que nas eleições de 2008 e 2010, os senadores Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Romero Juca e o ex-senador José Sarney, todos do PMDB, pediram propina ao então presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O Procurador aponta que os parlamentares, em troca da vantagem indevida, além de apoiarem Sérgio Machado, omitiram-se quanto ao cumprimento do dever parlamentar de fiscalização da administração pública federal, viabilizando o funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Transpetro. Janot afirma que os pagamentos aos quatro foram feitos por doações efetivadas a diretórios estaduais ou municipais do PMDB e do PSDB. A denúncia narra que Sérgio Machado pediu aos sócios da empresa NM Engenharia o pagamento das vantagens e foi atendido. A denúncia narra que o senador Valdir Raup, também do PMDB, pediu doações para Sérgio Machado para a campanha do candidato a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, em 2012. A doação veio da Odebrecht Ambiental. Segundo a denúncia, o pedido de doação a Chalita era do então presidente do PMDB, Michel Temer. O procurador diz que dados corroboram que o próprio Temer pediu a ajuda a Sérgio Machado, que ambos marcaram e se encontraram na base aérea de Brasília no dia 6 de setembro de 2012. No referido encontro, segundo a denúncia, Temer disse que enfrentava problemas no financiamento da candidatura de Gabriel Chalita e pediu a ajuda a Sérgio Machado. Apesar da citação a Temer, na denúncia, Janot observa que o presidente não pode ser investigado neste caso, porque tem imunidade em fatos alheios ao mandato. Essa é a segunda vez que Renan Calheiros é denunciado na Lava Jato, mas ainda não virou réu. Já o senador Valdir Raup é réu na Lava Jato. E Romero Juca foi denunciado na semana passada num desdobramento da Operação Zelotes, que apura fraudes no Tribunal de Recursos da Receita Federal. Janot pede que os denunciados sejam condenados pelos crimes e também obrigados a pagar pelos valores desviados da Transpetro, vítima dos delitos. Ele pediu também a perda dos cargos dos parlamentares. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, deve pedir agora a defesa prévia de cada um dos investigados. Depois fará um relatório e o caso será levado para análise da segunda turma do Supremo. A delação de Sérgio Machado também originou outro inquérito por obstrução de justiça contra Renan Calheiros, Romero Jucais e José Sarney. Eles foram gravados por Sérgio Machado, supostamente discutindo formas de barrar a Lava Jato. Em relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal entendeu que não houve crime por parte dos políticos. Agora, esse inquérito está sob análise da Procuradoria, que poderá apresentar nova denúncia ou arquivar o caso. O senador Renan Calheiros disse que a denúncia contra ele é política e que o teor já tinha sido criticado pela Polícia Federal. Renan disse ainda que os inquéritos abertos a partir da delação de Sérgio Machado devem ser arquivados por falta de provas. O senador Valdir Raup declarou que jamais tratou de doações para a campanha de 2012 com diretores da Transpetro ou qualquer outra pessoa porque não foi candidato nesse ano. Disse ainda que as citações ao nome dele são falsas e descabidas. O senador Garibaldi Alves disse que repudia a acusação e afirmou que, como não foi candidato em 2008, não poderia ter sido beneficiado com nenhuma doação. A defesa do líder do governo, o senador Romero Jucar, e do ex-presidente José Sarney declarou que a denúncia é baseada na palavra de um delator desmoralizado que pode ter cometido crime ao gravar os dois políticos. Gabriel Chalita disse que os recursos para as campanhas dele em São Paulo vieram do PMDB, que, segundo ele, se responsabilizou pela arrecadação. Chalita disse ainda que não conhece Sérgio Machado. A NM Engenharia declarou que os acionistas da empresa fecharam um acordo de delação premiada e estão à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento. A Odebrecht também declarou que está colaborando com a Justiça. Afirmou que já reconheceu seus erros e que está comprometida a combater e a não tolerar qualquer forma de corrupção. O ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Aires Reis, não quis se manifestar.